Tu és a dama e eu sou valete Mas há um rei que põe o nosso viver pra trás Sei que me tens amizade, mas por infelicidade Eu não posso fazer o que o rei faz Tu és a dama e eu sou valete Mas há um rei que põe o nosso viver pra trás Sei que me tens amizade, mas por infelicidade Eu não posso fazer o que o rei faz Eu tenho vontade, mas estou pra trás Pois sou um valete, só valete e nada mais Fique em teu reinado e me deixe em paz Eu não posso fazer o que o rei faz Tu és a dama e eu sou valete Mas há um rei que põe o nosso viver pra trás Sei que me tens amizade, mas por infelicidade Eu não posso fazer o que o rei faz Eu tenho vontade, mas estou pra trás Pois sou um valete, só valete e nada mais Fique em teu reinado e me deixe em paz Eu não posso fazer o que o rei faz Tu és a dama e eu sou valete Mas há um rei que põe o nosso viver pra trás Sei que me tens amizade, mas por infelicidade Eu não posso fazer o que o rei faz Tu és a dama e eu sou valete Tu és a dama e eu sou valete Mas há um rei que põe o nosso viver pra trás Sei que me tens amizade, mas por infelicidade Eu não posso fazer o que o rei faz No, no, no No, no No, no No, no No Não Cornuz No No Lâng